No comando da sequência arrasadora, sequência arrasadora, Magno Rhodes, Magno Rhodes Essa é mais uma da sequência Magno Rhodes No comando, BJ Magno Rhodes, o Homem Show de Imperatriz No comando da sequência arrasadora, Magno Rhodes No comando da sequência arrasadora, sequência arrasadora, Magno Rhodes Essa é mais uma da sequência Magno Rhodes No comando, BJ Magno Rhodes No comando da sequência arrasadora, Magno Rhodes, Magno Rhodes When you walk with me, there's nothing wrong, no When I'm feeling weak, you make me stronger Essa é mais uma da sequência Magno Rhodes No comando, BJ Magno Rhodes Obrigado.